Eu achei que ele ia ser mais pesado e maior, sinceramente. Salve pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal E-Fan. E a Samsung me enviou um Galaxy Watch Ultra. E eu vou fazer o unboxing e primeiras impressões aqui com vocês. Então, fica ligadinho até o final do vídeo. Recadinhos rápidos então são, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo ao canal E-Fan. Já aproveita, já se inscreve. E se curtiu o conteúdo, não esquece de deixar aquele like. Aqui nós falamos bastante sobre robótica, tecnologia e conteúdo geek. Então, sem mais delongas, vamos aí para o vídeo desse relógio magnífico da Samsung, que é o Galaxy Watch Ultra. Aí, um dos últimos lançamentos da gigante coreana. Eu confesso para vocês que eu gosto muito dos relógios da Samsung. Já sou usuário desde o Gear S3, bem antigo, se não me engano, de 2016 ou 2017. Mas eu não sou um assíduo consumidor da marca, não. Eu utilizo também aí outros smartwatches, gosto também. E nessa linha, eu parei no 4, Galaxy Watch 4, que já era um baita de um aparelho. Então, eu estou bem curioso para ver o que nos espera aqui nesse novo modelo. Vamos ver se tem alguma informação relevante aqui na caixa. A gente já vê que ele é LTE e Bluetooth. Então, o modelo Ultra, ele não tem a opção só de Bluetooth, tá? Todos eles vão vir em LTE e Bluetooth. Wi-Fi e GPS também. Aqui está falando para usar somente com smartphones Android 11.0 ou superior, com memória RAM de 1,5 GB ou acima. Então, já fica atento aí a essas orientações. Eu não vou fazer aqui um unboxing junto com muitas informações técnicas, porque não é o objetivo do vídeo. Vai ser só mesmo o conteúdo da embalagem e algumas primeiras impressões. Mas se você quiser dar um print aí do que fala nessa informação da caixa, aproveita que o momento é agora. Produto oficial Samsung Brasil. E ele veio também com aquele lacre mais moderno. Então, não precisa de estilete para abrir ele. Vamos lá? O meu é o Grafite. Deixa eu ver aqui se tem alguma especificação da cor na caixa. Aqui, ó. Então, o meu é na cor Titânio Cinza. Ele é todo preto, ou um chumbo, né? Um cinza bem escuro. E tem outras cores também. Tem o preto com prata e tem o branco que não veio para o Brasil ainda. E quando vem nessa versão aqui, nessa cor, ele acompanha a pulseira original aí, laranjada. Vamos ver a primeira impressão, então. Quando a gente abre e a gente não vê o relógio de cara, tem, parece que uma outra caixa aqui. E aqui é a caixinha da pulseira. Ó, aqui já não vem mais nada. A pulseira é inegavelmente muito parecida aí com o modelo da Apple. A diferença é que ela é dupla, né? Ela tem aí uma trava dupla. É aquele modelinho que eles chamam de náutico. O encaixe é diferente. Não é aquela pinagem, né? Que a gente está acostumado com os modelos da Samsung. Então, ela é uma pulseira aí proprietária. Mas tem como a gente burlar isso, tá? Eu já andei olhando aí na internet o que tem de novidade. E eu até pedi. Não chegou ainda, tá? Depois acompanhem aí os vídeos do canal EFAM. E eu vou trazer um adaptador que você vai acoplar e poder utilizar qualquer pulseira aí de pinagem de 22 milímetros. Mas, por enquanto, essa daqui é a única opção aí de encaixe. Ela é bem durinha, tá? Não é muito flexível. É um material mais firme. E essa versão, ela veio no aço escovado, aparentemente aqui, escuro, com o emblema da Samsung. Essa parte também é metal. Muito bem construída. E aqui é a informação de titânio. Dizem que essa versão furadinha é pra utilizar na água, né? Pra ela não acumular aí água e secar muito mais rápido. Agora vamos para o que interessa. Veio uma outra caixinha e também veio lacrada, olha só. Essa já não vem com o picotado ali. Mas é uma colinha bem fraquinha, tá? Ó, com a mão mesmo você remove esse adesivo. E agora sim, vamos ver o relógio, o brabo da Samsung. Olha só, a caixa é bem pesada essa parte aqui. Acredito que é onde está o carregador. Vamos ver, ó. Já veio com uma poeirinha normal. O AIB também veio com essa mesma poeirinha. Então, esse basicamente é o relógio, que é o coração dele, a caixa, o que realmente nos interessa. E essa cor que eu falei pra vocês, então, que é o titânio, ó. Eu gostei porque ela é toda escura e tem esses detalhes enlaranjado. Então, facilita aqui a identificação, né? Dos marcadores e também destaca. Olha só que bonito que é. Esse relógio de perto. Eu achei que ele ia ser mais pesado e maior, sinceramente. Eu vi alguns reviews na internet, pessoal falando que ele era extremamente grande. Mas eu não sei se eu já estou acostumado ou se ele não é tão grande assim, tá? Aqui estão a parte dos sensores, né? Parece que ele tem 13 sensores aí. E aqui as informações, 47 milímetros, cristal safira, que é o display dele, então, é de cristal safira. E uma dúvida que surgiu, que quase nenhum vídeo vem falando, é que o botão lateral aqui, o botão de ação laranjado, ele não é coroa, tá, pessoal? Igual é aí o Apple Watch. Então, ele não tem a coroa giratória aqui, tá? Ela é fixa, essa coroa aqui. E ela vai ter aquela coroa virtual, onde você, colocando o dedo aqui próximo dela, você consegue fazer a troca aí das telas. Mas aqui no botão, ele não é um botão coroa, né? Que a gente já tem a tendência de querer fazer assim, mas também não veio assim. Ele é apenas um botão de pressionar. Então, coroa física não tem nem na tela e nem no botão dedicado. Vamos ver aqui como que é o encaixe dessa pulseira, então. Acredito que é bem simples. Já fez um clique aqui, é bem simples mesmo. E aqui pra ejetar, então, a gente tem esse botãozinho que pressiona e puxa. Mas não dá pra fazer com uma mão só. Então, pressiona aqui. E isso, aí ele já vai ejetar as garrinhas. Não pode ter dó de pressionar, porque é bem durinho, tá? Mas é assim mesmo. É só posicionar aqui e forçar. Eu achei legal essa pulseira laranjada, mas como ele também pode virar um relógio clássico, eu pretendo, né, trocar essa pulseira laranjada por uma pulseira preta. Eu, particularmente, acho ele mais bonito do que a outra versão, que é o prata com preto. Eu não curti muito aqueles espelhados, mas gosto é gosto, né? Eu achei que remete a um relógio mais antigo, aquele espelhado. Eu achei esse daqui mais modernão. Só que, realmente, essa pulseira, ela pode ser um exagero aí, dependendo da ocasião que você vai utilizar. Então, eu imagino que ele, com uma pulseira preta, vai ficar bem sóbrio aí, pra utilizar em ocasiões que pedem mais esse estilo. Então, bora ligar ele pra ver como que ele é por dentro. Acredito que seja aqui o botão de power, talvez o de cima. Vamos ver se manteve aqui. E se tá com bateria também, né? Isso mesmo. Compatível 100% aí com celulares Samsung. Não é compatível com os celulares da Apple, porém é compatível com outros Android. Mas, pra você ter aí um uso mais completo, é necessário que você tenha aí um celular Samsung. Já vou acessar aqui o Galaxy Wearable pra poder fazer a conexão. Mas, ele já iniciou, vibrou, deu uma animaçãozinha aqui bem legal. E aqui já dá algumas instruções, mas pedindo já pra você fazer a conexão com o celular. E agora, a gente continua aqui no celular. Ele tá aqui conectado no Watch 4. E eu vou adicionar um novo aparelho. E ele vai fazer a busca. Vamos ver se ele já vai encontrar automaticamente. Ó, ele apareceu aqui em aparelhos disponíveis, mas não fez a conexão automaticamente. Então, eu vou clicar aqui manualmente. E vamos ver o que que acontece. Ele vai parear com aquele código. A gente confirma e aguarda a configuração. E olha que animação bonita que a Samsung fez aqui, olha. Como se fosse um globo de neve. E aqui já é a notificação do meu aparelho. Vocês viram vários imos caindo aí. Eu configurei pra quando eu receber notificação. Aqui tá baixando o software. Foi bem rapidinho essa etapa. E aqui é a configuração que a gente já tá acostumado. Enquanto ele configura ali, vamos dar mais uma olhada no corpo do aparelho. Galera, gosto é gosto e percepção também. Eu não sei se eu já tô acostumado com o relógio grande. Mas eu achei que ele ia ser mais alto. E no pulso eu achei que ele ia ficar até um pouquinho desconfortável e estranho. Mas ele não é nada monstruoso não, viu? É só questão de gosto mesmo. Talvez o pessoal que tem um pulso mais fino só vai decidir. Vai na loja antes, prova. Mas não é nada de relogião de parede do Faustão como andam falando aí, não. Tem um tamanho aí bem ok. Agora já tá fazendo a configuração e a conexão com o Google. Enquanto eu terminei de configurar, vamos ver esse último compartimento aqui da caixa. Na parte de cima, então, veio aí o carregador do relógio. Naquele sisteminha por indução. Certificado aí pela Anatel. Só que a ponteirinha aqui é tipo C. Acredito que já estava assim em algumas versões, mas o Watch 4 ainda era USB. Bem legal que você pode colocar de qualquer lado, né? Esse é o intuito normalmente aí do tipo C. Aquela parte que todo mundo ignora, que é o guia rápido. E na outra extremidade veio aí a fonte, né? Também tipo C. E essa daqui é uma Fast Charging. Isso é muito bom. No Galaxy Watch 4 era a normal ainda. Então, tá aqui as especificações se você quiser tirar um print. Aqui ele vai dar, né? Algumas orientações. Selecionar a ação, botão rápido. Então, aqui você vai poder colocar qual é o atalho que você prefere nesse botãozinho dedicado laranjado aqui. Aqui as preferências de uso. Se você coloca o relógio no pulso esquerdo, que é o mais indicado e o mais utilizado, mas também dá pra alterar se você preferir. Você também pode criar rotinas de treino personalizadas, monitorar o seu sono. Quando você tiver aí um ritmo cardíaco irregular, você também vai receber uma notificação. Isso é bem interessante. E aqui também, nesse relógio, tem a Galaxy AI, que vai sugerir pra você respostas rápidas aí, baseadas em inteligência artificial, para as mensagens que você receber. Esse gesto também é bem legal. Pince duas vezes pra controlar o relógio. Então, você pode pinçar duas vezes pra atender chamadas, ignorar alertas, reproduzir ou pausar músicas, ou tirar fotos quando o aplicativo da câmera estiver aberto. Olha que bacana. Esse da foto eu gostei. SOS de emergência também, pra detecção aí de queda grave. E a sirene, caso você se perca no meio da mata, ou em algum lugar, é interessante também. Ele vai emitir um alerta bem alto. E aqui, como ele é LTE, ou seja, você pode utilizar o dispositivo sem o celular estar conectado. Pra isso, você precisa consultar as opções da sua operadora. Tudo pronto, então. Agora vamos para o aparelho. Aqui ele pede pra fazer, né? O tour pelo seu relógio. Dá pra pular. Aquelas instruções básicas iniciais. Deslizar de cima pra baixo pra abrir o painel rápido. Deslizar para cima para voltar ao visor do relógio. Pra ver os aplicativos, deslize da borda inferior pra cima. Deslize pra baixo para voltar ao visor do relógio. Pressione a tecla de início pra acessar o visor do relógio em qualquer tela. Perfeito. E pronto. Finalizado aí as instruções rápidas. Pessoal, isso aqui eu já queria testar. Olha só essa Smart Face aqui de bússola. Olha como é bem fluido. E bem bonito, né? O botão dedicado aqui. Por enquanto, ele está definido pra acessar aí os meus exercícios. Mas depois dá pra alterar também. O que eu tinha falado pra vocês, né? Da coroa virtual é isso aqui, ó. Então, embora ele não tenha a coroa física e nem o botão coroa, você consegue, com esse gesto aqui próximo à borda, fazer também esse movimento simulando uma coroa. Vamos ver aqui a questão da pulseira com esse encaixe duplo como que funciona. Parece que é bem prática. Olha só, gostei. E olha que lindão que ele é. É um pouquinho mais pesado, sim, tá? Mas o tamanho não é exagerado. E a altura eu também achei que não. Mas vai aí de percepção e gosto de cada um. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o like para ajudar a fortalecer aqui o canal E-Fan. Já aproveita também e se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo se você gosta de tecnologia e universo geek. Eu vou ficando por aqui, então. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.